Bom gente, hoje eu vou fazer com vocês uma make inspiração, aqui é a Lully e eu decidi fazer um vídeo em vertical, uma pessoa inscrita aqui no canal deu essa indicação, então eu vou testar com vocês. Eu fiz essa foto aqui inspirada na Maldição da Mansão Bly, tá lá no meu Instagram, eu fiz alguns traços a mais lá no PixArt, então se vocês quiserem ver, tá lá no meu Instagram Lully Sanz. E hoje eu vou fazer uma make inspiração aqui com vocês, então eu vou editar essa foto e tentar pegar uma foto inspiração, vou mostrar aqui pra vocês, eu vou adicionar. E aí eu peguei essa foto aqui lá no PixArt, eu vou deixá-la aqui no cantinho pra gente ver certinho o que a gente vai fazer, e eu vou tentar transformar essa make aqui em minha make, vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar no topo essa camada, e aí eu vou criar uma nova camada e a gente vai fazendo, né? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o tom, e eu vou pegar o aerógrafo normal, que é um pouco mais forte. E aí eu vou fazer... Esses puxados que tem aqui, se cobrir a sobrancelha não tem problema, porque depois... Eu vou colocar a camada dela em cima, então não vamos ter esse problema. Então como a gente pode ver, é uma make mais laranja, eu tentei pegar essa coisa mais monocromática, sabe? Pra começar, pra não começar assim, você sabe, né gente? O negócio é artiloso, então eu não vou arriscar. Aqui eu vejo que eu não vou deixar o delineado do jeito que tá, porque não faz sentido. Na maquiagem, se vocês for ver, não tem delineado. Então eu vou tirar esse delineado aqui, que eu fiz, na outra maquiagem. E aí eu vou já aproveitar e vou apagar desse lado aqui também. Pronto. Aí agora eu vou continuar do jeito que eu tava, vou voltar pra aquela cor laranja que a gente tá vendo aqui. E vou cobrir essa parte aqui. Depois eu vou fazer um degradê, que vai ficar show de bola. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou no borrar, vou no desfoque. Eu vou esfumar tudo isso aqui, ó. Deixar ele maior. Mais forte. E vou desfocar pra dar aquele efeito de esfumado. E vou esfumar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar, pegar um tom mais forte de laranja. Que é esse tom mais forte de laranja, eu vou vir aqui, vou trocar o pincel. Vou nesse aqui, ó. E vou fazer tipo como se fosse uma linha de delineado, tá vendo? Só que não vai ficar sendo delineado, não. Eu só vou pegar essa parte perto do olho. E vou pegar aqui no desfoque e vou esfumar. Pra ficar um pouco mais forte, sabe? E essa parte aqui, ó. Olha como fica legal. Aí, ó. Dá esse efeito mais degradê. Uma vez que a gente fez isso, eu já vou fazer embaixo. Essa parte aqui debaixo dela, do olho. Eu vou usar aquele mesmo pincel. E vou vir aqui no desfoque. E vou esfumar essa parte aqui do meu olho. Pra ficar, sabe? Ficar bem desfocado. Olha que legal. E aí, eu vou vir... Aqui tem um esfumado um pouco mais claro. Então, eu vou pegar esse laranjinha bem sutil. Esse laranjinha aqui, bem sutil. E vou vir aqui e vou passar esse laranjinha sutil aqui embaixo da marca d'água. E ela é bem grande, né? Ela vai assim. Vai que vai. Vamos torcer pra dar certo. Aí, eu vou vir de novo com desfoque. E vou dando essa desfocada aqui, ó, gente. Tá vendo que dá aquele degradê que a gente gosta? E o que eu faço é dar aquela puxada. E o que eu faço é dar aquela puxada. Ai, vai passar o helicóptero bem agora. Isso aí, um laranja mais fechado. E eu vou colocar aqui, ó. Nessa linha. E vem com desfoque. Vou me desfocando. Vai ficar bem legal. Eu gosto de desfoque, mas não vou desfocar muito não, pra gente conseguir ver o degradê. Agora, eu vou vir aqui com esse primeiro pincel que eu gosto. E a gente vai fazer aquele delineado. Eu vou ligar aqui esse equalizador. Vou vir aqui com o tom preto. Antes disso, eu vou criar uma nova camada. Mas antes, eu vou no multiplicar, pra ver se fica legal. E olha como fica legal no multiplicar. Só que multiplicar, deu uma escurecida. O adicionar não vai dar. Sobrepor também não. Escurecer também não. Vou deixar normal mesmo, gente. E a gente faz tudo que a gente pode. Então, a gente vai vir aqui. Eu vou criar uma nova camada. Nessa nova camada, eu acho que eu vou usar, multiplicar. Mas eu não vou ver agora. Eu vou ver só depois. Então, é um delineado, tá vendo? Maior. E vamos ver. Isso aqui é igual fazer maquiagem. Então, assim, oremos. Só que não tem... Isso aqui tem camada. Se eu errar, eu consigo voltar. Então, vamos lá. Vamos ver se a espessura tá boa. Não, tá muito grossa. E agora, vamos ver. Não. Tem que ser traços firmes. E aí, eu vou pegar... Eu tô fazendo isso aqui, mas eu tô tentando fazer com o máximo de traços firmes possíveis. Porque se a gente for olhar na foto, os traços da menina é bem firme, sabe? Eu vou puxar aqui, que vai me orientar pra onde o meu delineado tá indo. E aí, ó. Pronto. E aqui, eu vou testar ou multiplicar, pra ver se fica legal. Vamos ver. Ficou assim, ó. E agora, eu vou vir aqui com os cílios. Vou colocar os cílios em cima. Vamos lá. Eu vou adicionar. Os cílios, eu já tenho pronto. E aí, eu vou... Pegar esse primeiro cílios, que é mais completo. E vou dar aquela... Turbinada. Eu gosto de fazer isso. A gente vai clicar em OK. E eu vou ativar aqui essa parte de rotação. Pra encaixar no olho certinho. E olha como ficou, gente. Ficou desse jeito. E aí, eu vou juntar essas camadas normais, tá, gente? A gente junta a camada normal. E aí, a gente vai juntando. E o que é multiplicar? A gente deixa a parte. Porque se misturar, vai ficar tudo à parte. Não é isso que nós queremos. Então, ficou assim. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clonar. Vou inverter. E aí, eu vou encaixar. Vou dar bastante zoom pra gente conseguir ver. E aí, eu vou encaixar. Encaixar no outro olho, ó. Como fica legal. E aí, eu vou vir com a borracha. Eu vou tirar o excesso. Tanto aqui, ó. Quanto aqui. A gente vem com a borracha aqui bem no cantinho. Tirando esse excesso, ó. E aí, depois que eu faço isso, eu venho aqui, nessa parte de multiplicar, que não dá pra juntar com o normal. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clonar. Eu vou inverter. E aí, eu vou encaixar. Cadê a parte aqui? E eu vou vir aqui, ó. Encaixar. E aí, ok. Depois que eu fiz isso, eu vou juntar os dois, multiplicar, que aí não tem problema, ó. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... E eu vou vir aqui e vou selecionar a cor da boca dela. É tipo um rosa. E aí, eu vou tirar essa cor do meu... Pegar o aerógrafo. Vou criar uma nova camada e vou... Vou lá criar uma nova camada, normal, tá, gente? Aí, a gente vai pegar aqui, ó, a cor que prevalece na boca dela. E eu vou pintar a minha boca dessa cor. E olha como ficou. A gente criou outra camada. Eu sempre esqueço, mas é bom criar uma outra camada. Até caso, se você errar alguma coisa, depois dá pra refazer melhor, sabe? Eu sei que tá muito artificial isso aqui, mas aí a gente vem aqui com o desfoque. E vem desfocando em cima, ó. Aí, eu venho com a borracha. E eu vou tirando. Aqui, ó. Pra não ficar muito artificial, sabe? Depois disso, eu vou vir aqui e criar uma nova camada. E aí, eu vou pegar branco. E vou fazer os iluminados. Tipo, o iluminado que eu tenho bastante iluminado aqui no nariz. E aí, eu vou catar um outro iluminado aqui. Depois, eu acredito que ela tem aqui do outro lado também, né? Que ela fez igual. Aí, eu vou vir aqui no desfoque. E vou desfocar isso aqui, ó. Pra dar aquela iluminada sem marcação, sabe? Que isso aqui vai dar aquela... Aquela... Que isso aqui vai dar aquela... Iluminada aqui. É bem iluminada, né? E eu venho aqui sem ser com isso, com desfoque. E desfoco aqui só as bordinhas. E ficou assim, ó, gente. Ficou... Mas, peraí, que eu ainda tô esquecendo o negócio. Eu vou... Aqui, ó. E aí, eu vou colocar preto. E vai ser uma aqui... Não tão grande. Não tão pequena. Vai ser uma aqui e uma aqui no queixo. Prontinho. Agora, o que eu vou fazer é criar uma nova camada. Vim aqui, dá bastante zoom. Pegar essa cor mais clarinha aqui, ó. De dentro dos meus olhos. E aí, eu vou vir com o pincel. É irógrafo, provavelmente, isso. E fazer, tipo, como se fosse uma linha d'água. Porque ela acabou perdendo a linha d'água, sabe? Ó. E aqui também. E aí, eu vou vir aqui nessa parte. Vim aqui com... Com o apagador. E apagar esse excesso. Só tem que achar a camada. Aqui, ó. Que eu fiz isso. E aí, eu venho e consigo apagar o excesso. Tá vendo? Por isso que é bom fazer em camadas. Porque na hora que você precisar apagar alguma coisa. Você consegue achar melhor. Aí, eu vou vir aqui no outro também. Vou apagar todo o excesso aqui, ó. E olha. Como ficou. E é assim que ficou, gente. Essa aqui é inspiração. Essa aqui é como ficou. Não ficou perfeito. Mas é a primeira vez que eu faço isso. Eu vou trazer mais... Mais edições, assim. Onde eu tento fazer makes inspirados, sabe? Em edições. Mas eu gostei do resultado. Dado que é a primeira vez que eu faço isso. Mas é isso. Se você gostou e tá assistindo até aqui. Se inscreve no canal. Porque eu vou trazer mais esse tipo de edição aqui. Se vocês gostarem. E até o próximo vídeo. E... E...